Novas Hunter 350 e Scrum 411, Hunter custando 17 mil, tem datas de lançamento confirmadas no Brasil. É, Americano, bati um papo aqui com alguns contatos aí dentro da Royal Enfield e consegui trazer pra vocês aqui algumas revelações que não estão nas melhores do ramo e não estão nos noticiários ainda, né? Talvez daqui uns dias, quem sabe, mas pelo menos comecei a conseguir desvendar o mistério de datas de lançamento já com o dia certinho de pelo menos uma dessas duas motos que é a Scrum 411 e da Hunter 350 nós não temos uma data exata, mas temos exatamente a informação de que ela será lançada no segundo semestre. Não tem uma data certa ainda, vamos falar um pouquinho sobre isso, eu vou mostrar aí um pouquinho essa mensagem que eu troquei via WhatsApp pra vocês, mas antes eu quero pedir pra você, Americano, é o seu like, o seu impulsionamento e o seu comentário que fazem com que o YouTube reconheça que este canal tem relevância dentro da plataforma. Então faz o seguinte, pega esse vídeo, compartilha nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos de amigos, deixa o seu like, deixa um comentário. E o melhor, quer apoiar o canal? Não precisa fazer pics nem doação, participa do sorteio dessas duas motos custom, Mad Max aqui no canal, nesta Kawasaki Vulcan VN 1500, linda, maravilhosa, e a Suzuki Boulevard M800. Como é que você faz, Americano? É muito simples, entra no link que está na descrição aqui do vídeo, que é o soumaiscustom.com.br, adquire uma cota de apoio ao canal e automaticamente você concorre a essas duas motocas pelo primeiro e segundo prêmios da Loteria Federal. Vamos lá, gente, o que está acontecendo? Estamos aí no aguardo de mais duas motos para compor o mix da Royal Enfield aqui no Brasil, que são a Hunter 350, moto mais vendida e mais benquista mundo afora, naqueles mercados onde a Royal Enfield está atuando, que são vários mercados mundiais, principalmente no mercado europeu, estadunidense. Então, uma moto que, até mesmo por conta do seu preço, que é a mais barata da categoria, ela tem sido bastante vendida nesses países e nessas regiões e provavelmente aqui no Brasil a história não será diferente. Como é que nós sabemos o preço dessas motos, ou pelo menos da Hunter 350, que está aqui no título desse vídeo? Fazemos uma regra de três, igual eu já mostrei várias vezes aqui no canal, vou mostrar mais uma vez. Nós temos o preço da Hunter lá na Índia, que está na casa das 166.901 rupias indianas. Nós temos o preço da Meteor, nós pegamos esse preço e fazemos uma regra de três com relação ao preço do Brasil, da Meteor. Meteor aqui no Brasil está saindo na casa dos 20.490, talvez tenha alterado um pouquinho esse valor no site, mas o fato é que pegando esse valor na moeda indiana, convertendo para o real e fazendo uma regra de três, esse preço aí da Hunter 350, ele ficaria aqui no Brasil na casa dos 17 mil reais. Americano, é um preço oficial? Não, não tem manifestação com relação ao preço ainda da empresa, mas nas outras vezes que nós utilizamos essa mesma regra de três, nós conseguimos chegar bem próximos do preço. O exemplo maior foi a Meteor 350, lá no passado, antes mesmo dela ser oferecida aqui no Brasil nas lojas. A gente fez um levantamento desses preços, fizemos a regra de três e chegamos muito próximo desse valor. Então, provavelmente na casa dos 17 mil. Eu não vejo essa moto chegando mais cara do que isso, até mesmo porque ela esbarraria no preço da Classic 350, que está na casa dos 19, e preço da Meteor, que está na casa dos 20, 21, 22. Ah, esse preço não é o mesmo na minha cidade. Não, porque quando você vai comprar na concessionária, você tem a adição do que eles chamam de frete, que é o custo do transporte dessa moto, de onde ela vem, ou da fábrica, da montadora, que agora tem montadora lá em Manaus, ou se vem da Índia, é o custo do transporte até o porto. Então, você paga esse frete, que tem um ágio embutido, não vou nem entrar nesse mérito. Então, eu tenho aqui na tela, obviamente eu vou ocultar as mensagens aqui, não posso mostrar nomes, eu tenho aqui na tela a resposta, nós perguntamos aí se essas motos, tanto a Hunter quanto a Scrum 411, quanto que seriam lançadas, por curiosidade, e a informação que veio foi o seguinte, A Scrum será lançada nos dias 28 e 29 de abril, e a partir de maio já estará à venda em todas as lojas. O preço ainda não foi definido. E a Hunter ficou para o segundo semestre, vai ser lançada no segundo semestre, ainda sem definição de datas. Então, extrapolou um pouquinho a informação que a gente trouxe, que seria no primeiro trimestre, virou segundo semestre. Então, teve algum atraso aí. Por que ocorre esse atraso? A gente não sabe, pode ser trâmite brasileiro mesmo, de regulamentação dessas motos, de homologação, tem vários trâmites aí para que um veículo seja liberado para ser vendido num país. Então, no Brasil, esse processo é moroso e é demorado. Então, aliás, moroso e demorado é a mesma coisa. Então, é um processo longo. E a Hunter, para quem não se lembra, é uma moto que vem em cima da mesma plataforma da Meteor 350 e da Classic 350, que é a plataforma J da Royenfield, com motor aí de 349 centímetros cúbicos, monocilíndrico, com 20 cavalos de potência, e uma moto que... uma plataforma que nós já conhecemos. E a Scrum seria uma versão, vamos dizer assim, melhorada um pouquinho, ou pelo menos no aspecto externo aí, né? É uma moto que tem a mesma plataforma da Himalaya 411, uma moto também que é bastante esperada, principalmente pelo público mais jovem. Então, a Scrum chega primeiro, Hunter vem no segundo semestre, e se tudo der certo, também no segundo semestre nós teremos a chegada aqui no Brasil da famigerada, tão esperada, Super Meteor 650, mas eu, particularmente, já estou sentindo a pontinha de que essa moto provavelmente vai ficar para o ano 2024. Não sei se é esse o sentimento de vocês, mas se a Hunter, que seria no primeiro trimestre, já foi jogada para o segundo semestre, a Scrum, que seria final do ano passado, foi jogada para abril desse ano, então, a Super Meteor que está prometida para o segundo semestre, provavelmente primeiro semestre de 2024. Beleza, americano? Canal Moto Diário, informações sempre em tempo real, dos melhores do ramo. Dá uma moral pra gente aí, deixa seu like, deixa seu comentário, impulsiona esses vídeos nas suas redes sociais, e confere sua inscrição, se inscreve aí no canal para ajudar a gente a manter esse conteúdo ativo todos os dias aqui nas plataformas do YouTube, Instagram e TikTok. Beleza? Um abraço para você, um excelente final de semana, hoje é sexta-feira, graças a Deus, oxali babá, meu filho. E se beber, não pilota, se pilotar não beba. Daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau. O americano pensou num espaço legal para o motociclista, cara, então você tem que conhecer o V2 Motor Hub, que é apoiador aqui do canal. Serviço de mecânica, customização, barbearia, lavagem técnica, hotel para sua motoca, bar, restaurante, tudo isso em um único ambiente, cara, além de palco para shows e ensaios de banda de rock. Quer melhor do que isso, papai? Não tem não, é lá que você vai.